Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou Marcelo e estamos no meio de uma onda de calor eu veio aqui já faz 1.2 dias é só não tá limpando muito bem a colônia né eu tô fazendo as baterias já eu tenho eu não tenho mais componente por isso que parou a a fabricação do material aí ainda falta fechar essa parte aqui e eu não sei porque que eles não estão removendo o esgoto que eu não tô entendendo o que tá acontecendo e era para eles fazer isso automático mas eles não estão fazendo já que são teve uma insolação né ou tá com mecanitos aí tá com insolação mas já tá melhorando eu vou colocar aqui a Juliana para terminar essas as encrencas aqui beleza e tomar cuidado que ela também tá com insolação leve né mas higiene a situação de tem aço tem um monte de aço aqui eu quebrei tudo né temperatura aqui 28 aqui 27 25 tá tem que esperar essa onda de calor acabar bom então eu não sei porque que eles não estão carregando a porcaria do quem tá sem arma Murilo não usa arma Jackson tá sem arma mas ele tá deitado o Lennon tá sem arma e aproveita que você tá aí então Lennon e aqui para o Taurus aí beleza vamos acelerar e vamos ver se eles fazem o que eles têm que fazer eu tô quase já no esquema já da 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 pasta de nutriente e aí vai melhorar bastante que aí eu vou desonerar os duplicantes aí vai ficar acho que vai ficar mais fácil essa parte do transporte essas coisas a temperatura aqui tá 28 e não peraí e a cápsula de escape vou dar uma olhada e aí morre em 5 horas o industrioso do truço é bom em o industrioso é bom e ele também tem um negocinho aí de pesquisa dá para salvar em e tentar trazer para colônia e lá Murilão faz essa aí beleza o Jackson não tá mais incapaz de andar eu tenho quanto de medicina? 78, muito bom eu preciso de mais componente né mas tô na onda de calor ainda vou esperar mais um pouco ó a malária quem pegou? Nathan, Lady e Juliana tá eu tenho que eu tenho que tomar cuidado com essa parte de pegar a doença vou remover aqui os cuidados médicos esse aqui tem quatro então não vou deixar só quem tem mais ó vou tirar até o Lennon dos cuidados médicos por enquanto porque aí para fazer o tratamento da malária de forma correta né tá lá qualidade 100% aí beleza assim a gente consegue evitar aí uma morte eclipse para parar o crescimento das plantas ó o Lennon tá plantando ali de volta repondo a plantação então eu preciso eu cara eu preciso muito tirar essas porcaria desse desse esgoto daqui de dentro mas não sei porque que eles não estão tirando quem tá responsável por isso seria Artemis ó tá vendo ó não tem local para esvaziar isso configurado para esvaziar isso mas seria aqui ó seria aqui eles estavam queimando aqui no começo da série eu não sei o que aconteceu realmente não sei o que aconteceu vai entender bom se alguém souber deixa aí nos comentários apesar que é um mod né muita gente pode não conhecer como funciona passou um pessoal ali eu evitei um cerco né é verdade é verdade tinha esquecido risco de colapso pulando pessoas de tratamento compulsão alimentar ó tá com malária né Juliana tá com malária eita o bicho pegou 60% de imunidade e malária 25 tá tranquilo é só deixar o pessoal certo na medicina que não tem erro o que aconteceu com o Tiwi ele tem um chifre mano o Tiwi ah ele entrou na colônia mas tá com compulsão alimentar entendi peraí vamos acertar aqui os trabalhos do Tiwi ele bombeiro paciente quanto ele tem de medicina 6 ó dá pra deixar ele como médico também ahn e fora isso vamos colocar ele pra faxina e depois transporte e aí se der vai pesquisar vamos lá enquanto tá tudo ok ó as baterias tão saindo já tenho as baterias já lá dentro temperatura lá dentro tá negativa já menos 8 pelo visto tá caindo mais ainda eu vou colocar mais geradores mais duas turbinas vou tirar esse pedacinho aqui né e aí e aí e aí o tio e tá contentão e tá acabando com o humor da lady quantidade moderada de dor é o banheiro né caramba meu o que acontece se eu derrubar todas essas tranqueiras no chão ué some sumiu ah mas ficou muito sujo né menos 70 eita como é que tá a malária aqui do rapaz 78 e 54 tá beleza aí tá limpo agora sim agora tem limpeza tá limpando estranho né negócio do banheiro opa não tem ninguém cozinhando peraí que pesquisa eu tô fazendo pasta de nutrientes beleza mas por que que não tem ninguém cozinhando é o jackson pô na cozinha é o jackson e o natan tá comendo comida crua e aí e aí o jackson pô na cozinhando tá com malária comunidade 93 o jackson começou a cozinhar beleza cada um tá fazendo sua parte né preciso de... ah tá preciso da cama pro... vamos colocar... vamos diminuir só um pouquinho a velocidade aqui pra eu conseguir controlar é... da cama vamos seguir o padrãozinho ali a cama dele depois eu... o movimento ó... a cômoda aqui mac that capies ó... a coồi daqui... 要a ... comodão pra baixo como daqui a cabeceira higiene latrina Balde de lavagem E alisar o piso Onde der alisa E a Juliana assim que puder Não tem o bloco de mármore Que legal Tarefa Fazer bloco de mármore Quem é que tá responsável por isso? O Nathan Tá cozinhando Ué, não mandei ele pra lá? Aí, voltou a cozinhar Boa Estão passando dentro do quarto ali Beleza, faz o bloquinho Eu já mando a Juliana lá Agora tem energia, hein? Temperatura lá dentro tá 3 graus Talvez eu tenha exagerado um pouco Nas baterias Talvez eu tenha exagerado só um pouquinho Nas baterias Prioriza O que que falta? Falta madeira Cortar umas árvores aqui Olha lá, tá vendo? Eu joguei os baldes no chão Ele fica sujo um tempo Mas depois Depois volta ao normal O bicho pegou de novo O cara não se gosta mesmo, né? Agora eu vou os dois pra enfermaria Muito bom O Lenon tá zoado, hein? Morre em 8 horas Perdeu o revólver O negócio tá feio Não, Juliana Prioriza E agora? Terminar essa pesquisa, né? Tem que terminar essa pesquisa logo Vou colocar aqui o O Jackson pra pesquisar logo Pra ele finalizar E você aproveitar Enquanto ele Não pode priorizar a pesquisa Legal Eles tão comendo comida crua Comer comida crua É muito pior Do que comer a pasta de nutriente Deixa eu ver se já vai ter energia pra isso Eu tenho Componente pra isso Tenho aço Certeza Ó, tem um pedaço de nave aqui Tem mais algum perto? Não Deixa eu ver se eu acho Mais algum Que é componente de graça Pedaço de nave na tela Tem que aproveitar Esses meios de fortuna Melhor do que Ficar escavando O componente Aqui, mais um aqui É o único Beleza Ele tá responsável Pela poda Mata O Lennon, né Lennon vai podar Enquanto o Murilo Cuida da Da agricultura E dos doentes Ele tá precisando de madeira O Tiri vai limpando Quando não tiver o que limpar Ele transporta Quando não tiver o que transportar Ele pesquisa Beleza Jackson voltou Pra pesquisa Vamos acelerar Inspiração cirúrgica Murilo Pedido de caravana Já vamos começar A ir atrás Dessa parte Das cirurgias A colônia Tá ficando grande Vai, mano Preciso que pegue Logo a pasta De nutrientes Pra acabar Com essa Doideira Da comida Quase 3 mil De arroz O Tiu Tá contentaço, né Ah, ele ainda Tá na catarse Tem madeira Agora, Juliana Não tem ainda Aleluia Pela de pesquisa Agora Vamos pra Fabricação de carpete Melhor, né Vamos começar A cuidar Dessa parte Do humor Porque agora Eles vão comer Começar a comer A pasta de nutrientes Vão reclamar Provavelmente O Tiu E tá dormindo No chão Vamos quebrar Aqui Aqui São 3 de espaço Depensador de pasta De nutrientes É isso mesmo 3 de espaço Eita Pomba Já foi E os funis Quanto mais Melhor Acertar o lado Beleza Vai, Juliana Aconteceu Enquanto nada 2, 4, 6, 8 9 colonos Peru louco Onde tá esse peru Tem que tomar cuidado Com esses bichos Maluco Quem tem arma aqui E você, Tiu Toma Embaçar aqui não Ficou de bola Vai, Juliana Melhoriza isso aqui Só tá indo buscar Um monte de coisa lá, né Porque eu Ih, mano Agora sim Tem energia Só colocar a comida lá O arroz E agora Já fico mais tranquilo Já que essa parte da comida Meteorito Tá precisando de escape Vamos ver Eu não fiz nem o quarto Do outro ainda 11 em artes É um ótimo artista, hein Cuida de animal bem também Vou resgatá-lo E dá tempo Vai, vai dar tempo E tá longe pra caramba Morre em 5 horas Meu tio ainda tá sem quarto, né Vai conseguir o Kurai Esperar pra ver se ele vai vir Pra colônia Vamos derrubar esses baldes Esses baldes aqui também Já que pode Aí, agora tem madeira Opa Vamos começar a preparar O próximo quarto já Teto Estrutura Parede Fazendo de marmore O ponto é 7 Certo isso? O 6 Trabalhar, meu povo Cara, quando estão Inspirado Vai, né Aí, agora tem Pastinha de nutriente Ninguém mais come Comida crua A comida não é tão boa Mas é ruim o suficiente Pra não Precisa ficar onerando Os colonos, né Aqui Mesa de canto É Uma cômoda Tem madeira Banheirinho Na verdade Eu acho que eu deveria Estar pesquisando Era A parte do encanamento E aqui Já pode ser de novo Zona de cuti O que eu estou pesquisando 3.126 Que eu tenho de De pano Plantar Pente de leão Por enquanto Colocar uma área De despejo E assim Tirar essas coisas Daqui É P, né P Cama do Tewi Cama Caso o boot Vier Pra colônia Eu acho que ele não vem Não Se ele vier Vai ser bom Porque ele vai cuidar Dos animais Temperatura Lá dentro Menos 4 Ótimo Energia de sobra O único problema Eita Pomba Morreu o gato Olha só o pipoco Que deu aqui Mano Estourou A parede Vou consertar Essa parede Caramba Vai lá Apagar o fogo O gato morreu Mano Não aguentou Não O outro gato Foi lá com ele Cápsula de carga Ok Oi É plaste Aço Ah não Fibra sintética É bom Fazer roupa Olha o tanto De coisa Aqui no chão E eu não Estou indo Lá pegar Ok Vamos finalizar Esse episódio Por aqui Ele está Transportando Os bichos mortos Para cá Não dá ver Bom Vamos finalizar Esse episódio Por aqui A gente se vê No próximo Estamos com 2, 4, 6, 8, 9 Talvez 10 colonos Valeu E Falou É isso aí pessoal Se você curtiu Não esquece De deixar aquele like Se ainda não é inscrito Inscreva-se no canal Dá aquela balançada No sino Para ativar as notificações E compartilhe Nas suas redes sociais Aquele abraço E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo Obrigado.